Na última quinta-feira, o jornalismo da Record mostrou o apelo de uma mãe de uma moça deficiente auditiva que estava desaparecida. Infelizmente, o corpo da mulher foi encontrado neste fim de semana pela polícia militar. Patrícia Piazza acompanhou tudo e mostra pra gente agora na reportagem. Depois de uma semana atrás de notícias da filha, dona Idelma recebeu a ligação que nenhuma mãe espera. Débora Ribeiro dos Santos, de 32 anos, que era deficiente auditiva, foi encontrada morta. Eu achava que a minha filha estava viva, não sabia o que ia fazer essa covardia tão grande com a minha filha. Você tinha esperanças? Eu tinha esperança enorme de encontrar a minha filha, né? Não do jeito que eu encontrei. O crime, segundo a polícia, foi na segunda-feira da semana passada. O corpo de Débora foi encontrado pela polícia militar dentro da fossa de uma casa no setor Parque Solimões, em Goianira. Segundo conhecidos de Débora, ela costumava frequentar a casa onde vive um casal e duas crianças. Essa mulher que estava na casa dela fingia que era muito amiga da minha filha. Era comida, era tudo, fingia tudo que era amiga da minha filha. E minha filha é uma pessoa de bem. Segundo a suspeita do crime, o homicídio foi de domingo para segunda, aqui mesmo, na casa dela, onde ela vive com o companheiro. Mas ela disse que no momento, quando tudo aconteceu, ela estava apenas com o filho em casa. Ela disse que a briga teria sido motivada por conta de uma dívida, que as duas tinham passado ali à noite, a madrugada toda, consumindo bebidas alcoólicas e também drogas. Nesse vídeo, ela conta como teria matado a vítima. Peguei ela por trás com o fio da extensão. E fez o que? Enforcou? O que você fez? Aí no que ela caiu, eu segurei o joelho em cima dela e enfoquei ela. Até morrer. As duas mulheres, segundo a versão da suspeita, discutiram por causa de uma dívida. Aí eu falei para ela que a gente estava bebendo, era para ficar de boa e ela falou que não ia me pagar meus 550 reais. A polícia diz que a possível autora do homicídio mudou a versão algumas vezes. Inicialmente, ela tentou colocar a culpa no menor, né? Talvez para tentar se esquivar aí da responsabilização. Mas, por final, ela viu que as histórias estavam muito divergentes e aí ela não conseguiu sustentar a própria versão. E acabou confessando que teria cometido o homicídio. O casal foi preso. Dois menores que frequentavam a casa chegaram a ser detidos, mas foram liberados. Com eles, a polícia encontrou uma moto e um carro roubados que foram apreendidos. O caso agora será investigado pela polícia civil. A família cobra punição e explicação dos envolvidos. Eles têm que pagar. Pelo menos eles foram presos, pegou. E agora eu quero a justiça. Eu quero que eles tenham o castigo que eles merecem.